Música Opa, olha aí o pessoal, e aí galera, beleza? Chegando com mais um Band Gourmet pra todo o interior paulista Alô galera de Rio Preto Marília, Arassatuba Presidente Prudente, Álvares Machado, Alfredo Marcondes E toda aí, os 296 municípios que fazem parte da nossa região de abrangência Sejam bem-vindos, porque a gente vai fazer hoje Aliás, hoje começa uma semana que eu já fiz ela uma vez aqui no Band Gourmet Com algumas receitas deliciosas E hoje vou fazer, vou começar com mais receitas deliciosas De peixe de rio, típicos aqui da nossa região Que a gente encontra, você que gosta de ir em pesquipague Pesquipague do japonês Todo mundo gosta de ir em pesquipague Fim de semana, tomar uma geladinha E comer um peixinho Logo a gente vai ensinar receitas com esses peixes Que são muito saborosos, saudáveis E você encontra bastante na nossa região Logo, e também fazem muito bem Pra sua saúde Pra você ter um corpinho mais esbelto Hoje a gente vai utilizar, gente Esse filé, olha que coisa linda Mica, olha que coisa linda isso aqui O filé de tilápia, gente Tilápia é um peixe que a gente encontra Você que gosta de ir em pesquipague É um peixe que você pesca bastante Você encontra ele nos supermercados Ele é muito saboroso Mas o principal ingrediente dessa carne aqui O principal característica dessa carne É a consistência dela Que é uma consistência firme Ideal pra você fazer fritinha Ou então grelhada Ela é perfeita E é o que a gente vai fazer hoje A gente vai fazer ela frita Empanada com a farinha panko E pra acompanhar Eu vou fazer um molho tropical Com maracujá e damasco Vamos começar então com o gastronomista Que vai rodar pra você aí agora Vai lá Nesta semana o Band Gourmet Mergulha no fundo das águas E faz receitas com os peixes de mar Ou os peixes de água doce Que eles fazem bem pra saúde Não é novidade pra ninguém Mas vou citar aqui Algumas curiosidades Destes seres aquáticos Você sabia que os peixes Trocam os dentes durante toda a vida? Que o maior peixe de água doce É o pirarucu Em geral tem cerca de dois metros E chega a pesar até duzentos quilos Que os peixes tem sede Os peixes de água doce Bebem a própria água dos rios Já os de água salgada Procuram beber o xixi da água viva Que possui em seu corpo Uma quantidade de água doce E os peixes de água salgada Não podem viver na água doce Eles podem explodir Dormem com os olhos abertos Porque não tem pálpebras E nadam em cardume Para se livrar dos predadores Viram só? Depois dessa aulinha sobre os peixes Daremos continuidade ao ciclo da vida E aproveitar essas delícias Que eu vou ensinar nesta semana Que fazem muito bem para a saúde Tá aí Já aprendeu um pouquinho mais Sobre os peixes de rio E agora a gente vai para a receita André Senta o dedo aí meu filho Vai lá Tilápia empanada Três filés de tilápia Farinha de trigo Farinha panko e dois ovos Para você empanar e deixar ela firmezinha Três dentes de alho Para dar uma temperadinha E para o molho tropical Uma xícara de chá de suco concentrado De maracujá Uma cebola Damascus Cebolinha Um maracujá fruta Duas colheres de creme de leite De caixinha Pode utilizar também pimenta vermelha Ou mesmo pimenta do reino E também eu vou utilizar Para temperar um pouquinho esse peixe Vou utilizar vinho branco Que é muito legal também Aliás vinho Limão São ingredientes que combinam muito bem Com qualquer tipo de peixe Branco de rio Como a tilápia Ou mesmo o pacu Beleza Deixa eu começar aqui Pegando a faquinha A gente vai tirar Primeiramente Essa parte aqui Essa parte aqui mais fina O interessante da tilápia Gente Ela tem pouquíssimos espinhos Ou quase nenhum Mas o interessante É que você sempre respeite Do jeito que eu vou fazer aqui Cortar ela em cubinhos Sempre com a sua espessura Mais ou menos uniforme Porque as vezes você frita a tilápia E as vezes você frita ela inteira Por exemplo aqui Eu já não aconselho tanto Porque a parte de cima É mais grossa O que vai acontecer? Ela vai ficar as vezes Um pouco mais tenra E a parte de baixo Que é mais fininha Vai acabar ficando seca Dura Então é isso que você tem que ver Corte ela ao meio E corte depois em quadrados Como eu fiz aqui Vou cortar mais um Só pra você ter uma noção aqui Tira essa parte de baixo Essa parte de baixo Depois você corta E vai fritar ela Em outro tempo E depois você vem aqui E corta Dois quadradinhos aqui E é isso aí que a gente vai passar agora No ovo Na farinha de trigo E depois na farinha panko Só que antes eu vou temperar com sal E um pouquinho De Um dente de alho Que eu vou cortar ao meio Esse dente de alho eu corto ao meio E vou passar esse dente de alho Por toda Por todo o peixe Dando aquele gostinho Especial Mas também suave Uma coisa que as pessoas As vezes abusam nos peixes É a quantidade de tempero Os peixes eles tem Ainda mais os peixes de rio Eles tem um sabor delicado Né? As vezes o pessoal fala Que tem sabor de terra Eu não acredito Tanto sabor de terra Eu acredito Que é um sabor mais delicado Um sabor mais Mais gostoso E as vezes as pessoas Acabam colocando muito tempero Que acaba ficando um negócio Muito forte E não tão interessante Aí olha o que eu vou fazer Que legal Eu tenho aqui os ovos Dois ovos E eu vou pegar Um pouquinho de vinho branco E vou colocar aqui Um pouquinho de vinho branco Só Esse vinho branco Além de dar Um sabor especial Para A tilápia Vai deixar isso aqui Na textura Que eu preciso O que o pessoal geralmente faz? Mistura o ovo Com leite Só que o leite Não tem tanto gosto Aqui a gente vai ter um gosto Bem melhor Beleza? Aqui eu já tenho O óleo Que já está dando Aquela aquecida básica Se você quiser jogar Um pouquinho de suco de limão Por sobre o peixe Pode jogar Eu vou jogar já Um pouquinho de sal também E um pouquinho de pimenta Se você quiser Também é bem joia Então vamos lá Um pouquinho de pimenta do reino Aí E agora eu passo aqui Farinha de trigo Depois ovo E depois farinha panko Para quem não sabe O que é farinha panko Gente É essa farinha aqui Farinha de pão Japonês Ela é uma farinha Um pouquinho mais espessa Logo Ela vai dar Um Uma fritura Muito mais sequinha E muito mais gostosa Experimente fazer gente O filé parmegiana Sabe aquele filé parmegiana Que você já está Acostumado a fazer? Faça com Essa farinha panko aqui Você vai Notar a diferença Ele vai ficar Muito mais especial Muito mais crocante E muito mais gostoso Tá? Não é propaganda E nem nada não Eu acho que A gente tem que mostrar Os produtos de qualidade Para vocês Ó A gente passa aqui então Depois eu passo Na farinha panko Se você quiser Tem aquele negócio Gabriel Eu preciso repetir Esse processo Se você repetir Você vai conseguir Uma textura Um pouco mais firme Da fritura Isso serve para Qualquer tipo de fritura Mas Uma só passada Sendo com essa farinha Que é a farinha panko Você já consegue Um resultado bem satisfatório Beleza? O óleo Qual a temperatura? Tem que ser um óleo Não tão frio Porque senão A carne acaba ficando Crua, né? Mas também Não tão quente Se você colocar Quente demais Ele vai acabar Ficando muito rápido Aliás Se você colocar Muito quente Ele vai acabar Ficando crua no meio Se você colocar ele muito frio Ele vai ficar encharcado Muito pra caramba Beleza? Ó Vou passar então Aqui no ovo E depois vem No Na farinha panko E agora a gente vai fazer o seguinte Vamos para o intervalo No próximo bloco Estaremos de volta Com essa receita Que vai ficar Uma delícia Beleza? Vai lá Tá aí Tamo de volta Gente Olha aí galera Depois que você fez Essa fritura aqui Perfeita Dá uma olhada Com uma farinha panko Ela já deixa ela Com uma característica Um pouquinho mais firme Isso aqui fica uma delícia Cadê o lobisomem? Cadê o lobisomem aí galera? Vamos lá É O lobisomem Tá gritando Pro negócio aqui Aí olha o que você vai fazer Gente Pra fazer um molho O molho agora gente É um molho de maracujá Um molho de maracujá simples Que você pode fazer na sua casa Se você utilizar cebola roxa Ele também vai ficar muito legal Porque ele vai ficar um pouquinho mais colorido E esse molho de maracujá gente É um molho que eu utilizo No meu restaurante Ele é um molho saboroso Ele é um molho leve E o melhor Aliás Essa receita aqui Ela é muito fácil E o bom de você trabalhar com os peixes E o que a gente vai ver Durante essa semana toda É o seguinte Que peixe é muito simples de se trabalhar Não tem segredo gente Não tem nada demais Você trabalhar com peixe Porque é muito fácil Vou colocar um pouquinho de azeite aqui Azeite na panela E aí vou colocar Cebola Pra já ir dando uma fritadinha E um pouquinho de alho Qualquer coisa que você faz com peixe Bem feitinho gente Peixe bate o recorde né Seja ele com peixe rio E a gente tem que utilizar mais peixe rio Aqui na nossa região Porque a gente tem uma quantidade boa Só que a gente não sabe né Vamos lá Ó Vou pegar aqui então A tilápia Que tá fritinha Não deixa ela passar demais Que as vezes se você deixar Ela muito tostada Vai de você né Se você quiser ela mais tostada Mas eu acho que só assim já tá bom Peixe gente Você fala assim Qual que é o gosto que combina com peixe Eu acho que Todo peixe precisa de algo ácido Seja aí a gente tem O abacaxi Aí a gente tem O maracujá Que combina muito bem O limão Limão galego Limão siciliano Tem diversos aí Produtos pra você utilizar Que vão combinar muito bem com peixe Ó Olha que peixe bonitão Que a gente fez Aí eu vou fritar aqui então Cebola E alho Depois eu vou colocar O maracujá Esse suco de maracujá aqui Aquele suco de maracujá concentrado Não tem segredo Você encontra aí Nas melhores lojas Vou colocar uma quantidade aqui Boa E vou deixar isso aqui Começar A dar aquela reduzida O que é reduzir? Diminuir o seu tamanho né Enquanto ele vai fervendo ali Eu já vou colocar também Alguns pedacinhos De damasco Damasco é outro ingrediente Que antigamente era tão caro Eu lembro quando eu entrei na faculdade Isso não há não tanto tempo né Não tô tão velho assim não Dona Maria Não tô tão velho assim não Há uns 10 anos atrás Mais ou menos Quando eu entrei na faculdade Era um menino Tinha o cabelo no ombro Naquela época O damasco era um produto Extremamente caro Extremamente difícil de ser encontrado Hoje você encontra damasco Aí nos supermercados Embalagens de 100 gramas 50 gramas 200 gramas É um preço acessível Pra você fazer doces Pra você fazer bolos E pra você fazer salgados também Porque ele é fantástico gente Seja pela textura Ou seja também pelo sabor Que é muito bom Vou colocar então um pouquinho De damasco aqui Damasco seco tá gente Aquele que vem lá das Arábias Pra deixar esse molho um pouquinho mais bonito Com cara mesmo de maracujá Eu vou pegar só meio maracujá Porque esse maracujá aqui tá bem cheio Então não precisa de tanto Só meio maracujá Só pra aparecer um pouquinho das sementes Esse aqui é opcional Se você não quiser colocar Só com o suco de maracujá Já fica bem joia Coloca então um pouquinho das sementes Do maracujá aqui E aí galera Eu vou temperar com um pouquinho de sal E um pouquinho de pimenta do reino Tem gente que pode colocar nesse molho aqui também Um pouquinho de pimenta de bico Ou mesmo pimenta vermelha Aliás pimenta vermelha combina muito bem Com qualquer tipo de peixe de rio gente Porque a pimenta vermelha dá aquele Ainda mais pra quem gosta de pimenta né Pimenta Pimentinha dedo de moça Ou então as vezes não uma pimenta vermelha Como uma comari E só tome cuidado você que tem aquele problema na prega rainha né Você toma cuidado aquela né É Você toma cuidado porque vai que o negócio Brincadeira galera Ó Pra finalizar esse molho aqui Depois que eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino Moída na hora Pra você que tem problema aí pode A pimenta do reino não tem Não dá alergia E aí a gente vai finalizar com a cebolinha Cebolinha que é o Entre a salsinha e a cebolinha Eu sempre fico com a cebolinha No caso de peixes Porque ela tem um gosto um pouquinho mais forte E um gosto também um pouquinho mais Presente Que vai dar um tchan no peixe Beleza? Gente bandi gourmet Tá quase chegando no seu final E a gente já vai agradecendo aí A presença da galera Durante mais essa semana Amanhã eu espero vocês Pra não perder aqui Mais uma receita com peixe De rio E a gente vai finalizar aqui ó O molho já tá bem firme Já deu aquela reduzida boa Aí eu coloco Uma colherada de sopa De creme de leite de caixinha Só pra ele Suavizar um pouquinho Umas três Duas Três Creme de leite é gordura Gordura é sempre bom Misturou aqui O molho tá pronto gente Aí é só você servir Não precisa ter maionese É um molho leve É um molho delicado E é um molho gostoso Galera muito obrigado Pela sua presença Ah olha o jeito que eu vou servir Em vez de jogar direto O que vai deixar Isso aqui um pouquinho Mais Vamos dizer assim Menos crocante Eu vou servir num potinho Pra gente ir molhando No molho E se você quiser colocar Uns pedacinhos de damasco Você pode também comer Olha que prato bonito gente Super show Ficou galera Obrigado Até amanhã Tchau Tchau